Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Flávia Amor E hoje eu vou falar sobre um lançamento da Eudora Para os homens e para as mulheres também, porque não Que veio nessa caixa aqui, presenteável Que daí essa caixa vem junto, se vocês comprarem o kit Que vem com o creme, creme colônia, hidratante corporal E parece uma colônia, porque tem um cheiro perfumado E o perfume junto, tá bom? Então vocês comprando os dois, vem aqui nessa caixa presenteável E agora pediu dos pais, né? Ou para vocês presentearem aí algum amigo, namorado, marido Eles vão com certeza adorar aqui esse kit, tá? Porque eu vou falar para vocês já já sobre o que eu achei Do cheiro desse novo perfume aqui da linha H da Eudora, tá? Então já vai deixando seu joinha e também se inscreva aqui no nosso canal Vocês vão perder nenhum vídeo em primeira mão, tá? Sempre tem novidades para vocês aqui E deixa o sininho ativo Então eu vou começar a mostrar primeiro, né? A caixa, como vocês já viram, é bem bonita, né? Veio até com um laço aqui dourado, uma fita dourada Que eu já abri, claro, né? Para testar para vocês aqui, para trazer resenha E a caixinha dele é assim, toda azulzinha, ó O frasco é lindo, achei muito bonito esse frasco Nesse tom de azul com preto, né? Achei bem bacana mesmo Nossa, aí o cheiro A Eudora fala que nesse perfume aqui, o H Aqua Tem a combinação aí desse acorde exclusivo, né? Que é o Ice de Citrus Eu nunca tinha sentido esse acorde Mas sinto que ele é bem refrescante, sabe? É um cheiro bem gelado e cítrico Ao mesmo tempo, assim como o nome fala, né? Ice de Citrus É um acorde bem gelado, tá? Homens, homens geralmente têm mais calor do que nós mulheres, né? Então eles pedem mesmo uma colônia que seja mais refrescante mesmo para o corpo, né? E que também tenha intensidade Então aqui a Eudora quis trazer, então, isso nesse perfume Pelo que eu andei pesquisando e também testando na minha pele, tá? Ele é um perfume que tem notas oceânicas Ele tem também um toque aí, especiarias, ervas aromáticas, né? Também eu sinto um toque bem aromático nele Apesar de ele ser um perfume fougier Mas os perfumes fougier são assim Eles são meio aromáticos mesmo Mas só que como ele tem uma intensidade no fundo, né? Um toque do sândalo australiano Que é o que deixou ele com muita intensidade no fundo desse perfume Junto com o segredo da Eudora, né? É que eu creio que esse segredo aí, essa parte mais amadeirada Mas só que como ele é um perfume mais cítrico Mais herbáceo, sabe? Mais oceânico Então ele não ficou tão amadeirado assim, viu? Ele ficou mais fresh Com algo aqui que fixe e exala bem legal na pele Ele exalou na minha pele umas duas horas E fixou por seis horas e meia, mais ou menos, tá? Aqui na caixa fala que ele é um desodorante colônia, tá? Mas ele até que fixou legal na minha pele Por ele ser um desodorante colônia E não um perfume, tá? Mas homens testem na pele antes Mas eu creio que vocês que curtem perfumes frescos Refrescantes Que tem aquele toque de energia Sabe quando você borrifa um perfume E você já quer, sabe? Ir pra academia Quer correr de manhã Quer fazer alguma coisa Logo quando você sente esse cheiro Então esse perfume é pra isso Tá? Esse desodorante colônia, né? Ele tem esse toque aí de energia mesmo, sabe? Energia pura, né? Vocês homens que curtem aí esse pique Vai adorar usar essa fragrância, né? E vai ficar perfumado Sem incomodar também Porque ele não é daquele que exala Chega chegando assim, não Ele exala bem próximo a você aí, né? E mulheres que gostam de perfumes Ou então colônias meio masculinas, né? Que sejam mais unissex, frescas Que não é doce, sabe? Que não é também muita madeirada Nem muito floral, nem nada Vai gostar desse perfume, tá? Porque ele é bem nesse estilo mesmo Bem aquoso, sabe? Bem aquático, bem oceano Mas só que não é aquele aquático que incomoda Porque tem algumas colônias Alguns perfumes aí Que tem aquele aquático assim Muito agressivo, sabe? E esse aqui já não Esse não me incomodou Ele só ficou assim mesmo É com esse toque assim Bem, sabe? Bem fresh mesmo Que a Eudora quis colocar nele, né? Que é esse Aice de Citrus aí, ó Que é bem interessante Ele tá com um ótimo preço Eu vou deixar o link aqui Do site direto do kit, tá? Pra vocês adquirirem E presentearem aí Seus namorados, maridos E o hidratante corporal deles, ó Eu confesso que eu nunca tinha Testado um hidratante corporal masculino Nem meu marido tem Meu marido também Ele é meio desligado com essas coisas, né? Agora ele vai começar a usar Depois que ele sentiu o cheiro desse aqui Ele gostou Às vezes ele pega os meus cremes, sabe? Com cheirinho de flor E passa nele Aí então eu não acho que fica legal, sabe? Então esse aqui Eu acho que vai ficar bem legal Na pele dele, né? É porque na minha Ficou com o mesmo cheirinho Desse desodorante colônia Usando os dois juntos Intensifica ainda mais, né? Mas eu gostei muito aqui do cheiro Porque ele tem um cheiro mais masculino, né? Tipo, é difícil você achar Algum hidratante corporal Com cheiro de perfume masculino, né? Assim Então esse aqui Acho que vai agradar bem os homens aí Que gostam de passar hidratante Porque eu sei que tem homens que curte, né? Claro, né? Deixar a pele hidratada Porque não Ainda mais as mãos Aqui a parte aqui do braço, né? Que sempre fica ressecado Então esse aqui Ele promete 48 horas de hidratação, né? Eu vi que quando eu passei Ficou hidratada mesmo a pele Quando você passa assim Tipo, não fica oleoso Não fica É com toque de creme Não fica nada Ele fica bem hidratada a pele Então eu adoro estar de parabéns Aqui com essa linha H-Aqua Para os homens aí E super obrigada Vocês por terem enviado Esse lançamento aqui Aqui pro canal Pra me falar a minha opinião, né? Aqui pros meus seguidores E fico super grata por isso Tá, pessoal? Então Eu fico por aqui Com esse vídeo Até os próximos vídeos Bye, bye Bye Bye